Há 30 anos atrás, eu vim com uma artista baiana desconhecida, pelo menos pra mim, né? Comecei a fazer os shows ali no Canecão e foi enchido de gente, um monte de artista vindo Quer dizer, que não eram meus amigos, mas que se tornaram meus amigos, meus maiores ídolos foram me ver, eu nem acreditava E de repente eu cheguei na apoteose E aí vi aquela multidão, eu disse assim, quem vai fazer show aqui? Eu descobri que era eu mesma E que vocês estavam ali pra me ver, e eu nem sabia que vocês já me conheciam Cada música foi uma surpresa Eu cantava a música, como é que eles conhecem? Eu nunca vim aqui Não fiz nenhum programa de televisão, ele não sabe nada, ele não tocou na rádio, nem nada E de repente, vocês sabiam cantar minhas músicas Não vou esquecer disso nunca, muito obrigada, Rio Muito obrigada Hoje eu tô aqui comemorando com vocês E eu ainda não acredito que vocês conhecem minhas músicas É de novo, sempre uma surpresa Porque a gente fica um tempo sem se ver quando eu volto Vocês ainda se lembram de mim, me conhecem, são meus amigos Muito obrigada, eu amo vocês Amo Rio de Janeiro, é uma honra pra mim estar aqui Eu espero que a gente se encontre sempre Que a música nunca deixe de nos unir Nunca Que essa amizade da gente nunca acabe Combinado? Obrigada Muito obrigada Eu dedico esse show hoje Ao meu sogro Seu Pedro Que não tá mais aqui Mas era meu fã Eu queria dedicar também a minha esposa Malu Porque a gente tá comemorando Dez anos que a gente anunciou Em outubro a gente comemora Dez anos que a gente se casou oficialmente No civil e tudo Com papel passado E a gente só conseguiu o papel passado Porque a gente lutou pela democracia Então vamos Vamos seguir Não desista E vamos dar tchau pra esse marco temporal Dia 7 de junho Todo mundo mobilizado Todo mundo nas redes Todo mundo na rua Todo mundo em Brasília Todo mundo dizendo Que a gente quer as florestas de pé Que a gente quer as derrotações Dos povos indígenas Que a gente quer paz Nesse campo brasileiro Que a gente não quer mais genocídio indígena Não Que a gente não aceita Para continuar essa opressão Essa violência Contra o povo Que era dono desse lugar E continua sendo dono Dessa terra Antes De todos nós chegarmos aqui Pros quilombolas também Povo quilombola Que mantém a floresta de pé Que produzem E eu vou aqui É um show particular Eu já tava aqui fazendo minha propaganda democrática A gente quer terra pra todo mundo Porque nesse país O chão é de todo mundo E essas terras dos indígenas São de vocês Da união E a gente dá pra quem a gente quer É isso aí Então o Supremo Tribunal de Justiça O povo tá com vocês Vota contra o marco temporal Agora eu preciso que vocês cantem pra mim Porque essa música foi feita pra você se empoderar Qualquer um Quem queira Porque essa cidade é linda demais Eu subi no palco e saí cantando Nem sabia que vocês já sabiam Só que vocês ainda sabem Acorda essa cidade Porque essa música foi feita pra você se empoderar Obrigada Obrigada Porque eu tô com fé Eu tô com fé Pela cidade Unida O caminho E a força Onde vem Ninguém explica Por que Rio Quero ver Onde vem Porque eu tô com fé Eu vou Andando a pé Pela cidade Unida O caminho Onde vem E a força Onde vem Ninguém explica Rio de Janeiro Ela é bonita Pela 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 Você vai onde eu vou 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 Não diga que não me quero Não diga que não quero mais Eu sou o silêncio da noite O sol da bonita E o mundo é o mundo Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Eu sou o carnaval A cor dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade A cor dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade É de vocês, carioca Eu sou o carnaval Eu sou o carnaval Eu sou o silêncio da noite Eu sou o carnaval Você vai onde é o programa de janeiro, canta lá Acontece a cidade O campo dessa cidade Acontece a cidade, sou eu O canto dessa cidade É do povo brasileiro, é de vocês Obrigada, Deus Muito show, obrigada com vocês Obrigada, rapazinho Dineus, que riu Aga, passivos Próximo Róximo Ré Trás Obrigada Mesmo na oração vocês Dá alegria, força, estamos juntos Continuamos de mãos dadas Pela democracia Obrigada Alegria, 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 alegria Viva a calposta, viva a rita ali É a calça, mas é a nossa música brasileira Obrigada Viu, maldade Éxito, obrigada Obrigada Alegria, alegria, alegria